Oi gente, tudo bem? Bom, hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo bem rapidinho pra vocês, mostrando os recebidos do aplicativo Timo. Eu comentei com algumas meninas que se desse certo isso que tá rolando aí, eu ia fazer um vídeo mostrando se deu certo ou não. E sim, gente, deu certo, eu consegui os produtinhos grátis. Foram um total de 10 produtos, tá? Já uma dica pra vocês, se vocês entrarem e conseguirem esses 10 produtos grátis, escolha os produtos legais, entendeu? Você tem a opção de escolher os produtos legais, tá? Eu saquei meio na hora assim e peguei uns produtos bem bacanas, né? Com valorzinho bem assim, bem alto, né? Então foram um total de 10 produtos que eu recebi grátis, tá? Chegaram pra mim duas caixas, eu não sei direito o que vem dentro, qual das duas é qual, entendeu? Eu acho que tá faltando uma ainda pra chegar, mas é assim, gente, eu vou explicar um pouquinho como funciona esse aplicativo. Esse aplicativo, você ganha pontos de acordo com referência, entendeu? Você vai mandar pros seus amigos um código ou um link e as pessoas vão ter que baixar o aplicativo pelo seu link ou com o seu código. E aí vão te dar pontos. Cada ponto, cada pessoa que vai fazendo o download do aplicativo, vai tirando um pouco do valor, vai rebatando um pouco do valor dos seus produtos. Então, você vai ter que encher um pouquinho de saco das pessoas, essa foi a parte ruim, né? Eu não gosto de ficar pedindo pra ninguém, fazer nada assim, sabe? Eu não gosto de encher o saco das pessoas. Mas, assim, não foi tanto, até eu achei que poderia ser pior. Eu achei que poderia ser pior. Graças a Deus, deu pra... Não é tanta gente, entendeu? Então, aqui em casa mesmo, o meu filho baixou o aplicativo, a minha filha baixou o aplicativo, o meu marido baixou o aplicativo. Então, com a própria família já deu bastante pontos, entendeu? Então, eu não tive que encher tanto o saco das pessoas. E, assim, quem tem mais seguidores, né? Quem tem, assim, um Instagram mais famoso, eu acho que é mais fácil. Outra coisa, gente, pessoas que nunca baixaram o aplicativo, Quando eles baixam com o seu link, você tem pontos mais altos do que aqueles que já possuem o aplicativo, entendeu? Então, você ganha mais pontos com aquelas pessoas que nunca tiveram, que são novos no aplicativo, entendeu? Bom, acho que é basicamente isso, tá? Eu vou mostrar pra vocês agora o que chegou. Eu tô ansiosa, eu não abri ainda. Vou abrir junto com vocês e vocês vão ver comigo o que que veio. Tá aqui uma caixa. Ela é bem grande, ó. Bem grande. Bem grande. E eu vou abrir aqui junto com vocês. Cuidado, mãe, eu tô com a faca aqui. Eu tô com a faca aqui. Can I hear my tips? Uhum. Tá assim raso? Novamente veio uma caixa aqui dentro. Só pra proteger os produtos, né? Ok. I can't believe that. You can't believe what? I do. It's so pretty. Ai. Tá um pouco difícil tirar. Gente, eu peguei isso aqui. It's so pretty, right? É um organizador de maquiagem. É um organizador de maquiagem. Tá? Ele vem bem embaladinho, bem bonitinho, ó. Tem a cor verde e tem o acrílico transparente. Eu acho que esse daqui eu peguei a cor transparente. Vamos ver se veio certo. O que é, Melissa? Tá difícil tirar, gente, ó. Dulce! Dulce! Puxa aí, irmão. Thank you. É, isso aí eu peguei o transparente mesmo. Ah, é bonito. É bonito. Oh, there's also this little jar. Wow. Wow, so pretty. Look. Olha, gente. Que coisinha mais linda. Tá vendo? Aqui, ó, dá pra colocar... Aqui dá pra colocar os produtos que são maiores, ó. Né? E aqui os produtinhos que são menores. E eu amei porque eu tenho uma coisa que eu não gosto, gente. Tava me irritando muito meus produtos ficarem tomando poeira. Então, aqui é bem mais fácil. Se suja isso aqui, a gente vem com paninho e limpa. Né? Não tem que ficar passando paninho de produto em produto, né? Então, eu achei bem legal. É super bonito. Bem bonito. É bem bonito. Oi, nossa. Aqui abre por trás também, ó. Ele abre pela frente aqui, ó, né? O que seria a frente, né? E também abre por trás. Por trás ele abre maior, ó. Tá vendo? Ele tem uma abertura maior aqui, ó. Aqui pela frente ele não vai tudo, ó. Tá vendo? Ah, não vai tudo também. Mas ele abre pelos dois lados. Então, vamos abrir a segunda caixa. Sorry. Sorry. Ai, gente, eu tô feliz. Eu tô feliz. Igual uma lombriz. E aí, gente, eu tô feliz. E aí, gente, eu tô feliz. Sempre quis ter esses organizadores. Então, eu falei, agora é a hora. Agora é a hora e vou pegar logo dois. Dois ou três, gente? Eu não lembro direito. Mas só chegaram essas duas caixas. Tá faltando mais uma. Tá? Tá faltando mais uma caixa, mas ainda não chegou. E a entrega, gente, mega rápida. Acho que faz... Faz um... Quatro dias. É, faz mais ou menos uma semana, no máximo. Cinco dias que eu... Faz uns cinco dias, mais ou menos, que eu... Efetuarizei a compra, né? Olha, gente. É a mesma coisa. Por mim? Não. Mas mais, tia. Só que eu peguei a cor verde. É, não. Basicamente, a mesma coisa. Peraí, Alice. Peraí, 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 peraí. Muita aura nessa calma. Ó. Tá vendo? Tem aqui as... As garotinhas. E aqui... Também um espaço maiorzinho. Mas então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem que eu mostre quando a outra caixa chegar, os produtinhos que eu peguei, vocês me deixem saber que eu gravo um vídeo. Tá bom? Beijinhos e até o próximo. Tchau. Tchau. Tchau.